O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor, ao som da arpa, e da citará a sua vir. Aclamai com os clarins e as trombetas, ao Senhor o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplaudo o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas, e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará julgará. Julgará julgará o universo com justiça, e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. A terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgará. O Senhor virá julgará. Tchau.